Música Olá, muito boa tarde, agora faltam 15 minutinhos para uma da tarde aqui em Manaus Começa agora essa edição especial do Jornal em Tempo de Sábado Um jornal para lá de especial porque é sábado de aleluia para você que é cristão Época de reflexão e amanhã vamos ressurgir com Cristo, não é isso? Mas vamos às notícias desse sábado? Bom, a gente começa porque na madrugada de hoje um taxista foi feito refém por assaltantes Detalhe que todos os criminosos eram menores de idade Eles fizeram a vítima dirigir enquanto cometiam arrastões pela cidade Durante os crimes o carro do taxista acabou capotando e um adolescente de 17 anos foi baleado Depois de trocar tiros com a polícia O taxista de 38 anos pegou os suspeitos na avenida Constantino Neri na zona centro-sul Para uma corrida até o terminal 4 na zona leste de Manaus Quando chegou no terminal 4 anunciaram o assalto Me fizeram de refém e eu fiquei dirigindo para eles fazendo arrastão na cidade E onde parava, eles mandavam parar, eles desceram do carro e levavam as coisas das pessoas que estavam nas paradas O taxista passou mais de uma hora como refém dos suspeitos O trio estava armado com um revólver e saiu fazendo arrastão em paradas de ônibus Na área do Armando Mendes, Cachoeirinha e Aleixo Pelo menos seis pessoas foram assaltadas O taxista contou que os criminosos o obrigaram a se deslocar até o Jorge Teixeira Mas nas proximidades do terminal 5 ele decidiu saltar do táxi com os suspeitos dentro Foi aí que o veículo capotou Eu vi o carro, a viatura longe e eles mandaram acelerar Eu acelerei e quando eu subi o viaduto outra viatura já tinha sido comunicada E me interceptou Quando interceptou eu puxei o freio de mão do carro E me joguei do carro E até quase eu fui atropelado pelo meu próprio carro e a viatura Que ele fez o giro E o carro ficou de lado naquele muro da empresa Vitória Rush Depois que o carro capotou, os suspeitos ainda trocaram tiros com a PM Durante o confronto, um adolescente de 17 anos foi baleado nas nádegas Ele foi levado ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio na Zona Leste Mas foi transferido no final da manhã para o Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto Outro adolescente, também de 17 anos, foi apreendido Um terceiro suspeito conseguiu fugir com a arma usada no crime Três vítimas do arrastão foram até a delegacia A polícia prendeu uma arma de brinquedo e recuperou celulares, dinheiro e pertences pessoais das vítimas E na manhã de hoje um incêndio destruiu um carro no quilômetro 15 da BR-174 Segundo o motorista, o motor parou e logo em seguida o veículo pegou fogo Apesar do susto, ninguém ficou ferido Por causa do acidente, uma fila de carros se formou A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para controlar o trânsito E olha, a campanha de vacinação contra a gripe começa segunda-feira em 57 municípios aqui do estado A nossa repórter Priscila Mello tem mais informações Priscila O Amazonas recebeu 1 milhão e 100 doses da vacina A campanha contra a gripe influenza, que é uma doença respiratória e infecciosa de origem viral Está prevista para começar dia 17, nesta segunda-feira Mas é importante lembrar que não vai ser em todo o estado que vai receber a imunização nesta segunda Quatro municípios como São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Pauini e Canutama Além de Manaus, as imunizações não vão começar nesta segunda Porque as doses ainda não foram distribuídas Por isso, uma data para começar a mobilização nessas cidades ainda vai ser definida A meta deste ano é que sejam imunizadas 366 mil pessoas na capital Entre idosos, crianças, gestantes e também os indígenas A campanha está prevista para acontecer até o dia 26 de maio Volto com você ao estúdio E agentes ambientais voluntários estão preocupados com os crimes que estão acontecendo dentro das reservas de Mamirauá e Amanã, no interior do estado Um grupo de agentes voluntários veio a Manaus denunciar os problemas Eles moram em municípios diferentes, mas todos dentro de reservas de desenvolvimento sustentável A de Mamirauá e Amanã Em Tefé, a pesca ilegal tem preocupado Pessoas invadindo na área, que praticamente é pescadores, que começam a pescar ilegal E onde tem o peixe, praticamente, eles começam a estar lá Porque tem várias áreas que não tem mais produção porque não guardam E não é só isso Os agentes também contam que o desmatamento de áreas verdes protegidas tem aumentado E aí a gente, como agente ambiental, a gente fica preocupado com isso Porque a gente já viu em várias áreas o fogo acontecendo sem poder dar jeito Mamirauá foi a primeira reserva de desenvolvimento sustentável brasileira criada por decreto estadual Ela fica no Rio Solimões, tem mais de um milhão de hectares Já a reserva de Amanã é uma das maiores áreas protegidas em floresta tropical na América do Sul Com mais de dois milhões de hectares Ela corta os municípios de Maraã, Barcelos e Coari A nossa viagem aqui foi por causa disso Problemas que estão acontecendo dentro da reserva E sobre política pública também, que a gente está um pouco assim, afastado Os prefeitos não estão dando atenção às comunidades Os agentes ambientais voluntários, ao todo 124, querem que as instituições ambientais Como IPAAM, IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente e Polícia Tomem providências sobre os problemas que passaram a se repetir dentro das reservas Dentro das unidades de conservação, o maior gargalo que nós temos hoje enfrentando É a situação da comercialização do nosso pescado A gente vê que a comercialização está muito barata E está existindo o clandestino Um documento foi entregue às instituições A Secretaria de Meio Ambiente do Estado informou que já sabe dos problemas E que tem monitorado Algumas medidas são discutidas para evitar que crimes aconteçam dentro das reservas Mas não deu detalhes sobre o que pode ser feito Agora você está em busca de uma nova profissão, quer mudar de vida Ou é jovem, quer saber qual é a profissão, a atividade, né Que hoje é mais profínqua, digamos assim Uma dica que a gente dá é ser nutricionista Já são 1.100 cadastrados no Conselho de Classe aqui em Manaus Por que essa procura tão grande? São pessoas que passaram por graves problemas de saúde e vão em busca de um nutricionista Ou ainda aquelas que querem emagrecer, ter um corpo novo Uma vida limitada pela obesidade mórbida O jornalista Leandro Tapajós teve problemas de saúde desde a infância Sempre esteve bem acima do peso Chegou a pesar 137 quilos Antigamente eu era uma pessoa que tinha uma baixa autoestima E que sofria realmente todos os impactos que uma pessoa obesa sofre Seja você sentar num restaurante, cair de uma cadeira Você passar por uma catraca de ônibus e ficar empalado Mudar de hábito definitivamente não é tarefa fácil As pessoas normalmente optam por uma vida saudável Depois que passam por problemas de saúde e problemas graves Foi o que aconteceu com o Leandro Convivendo com a obesidade desde criança Ele teve a necessidade de mudar para continuar vivendo Há 10 anos Leandro passou por tratamento psicológico Fez uma cirurgia bariátrica Chamada redução de estômago Para chegar aos 80 quilos ele teve mesmo que mudar de vida E hoje, aos 32 anos, se considera uma nova pessoa A história da vida de Leandro é contada pelo próprio autor No livro 50 quilos depois Assim como ele, muitas pessoas têm procurado uma rotina de alimentação saudável Esta nutricionista diz que as pessoas procuram cardápios balanceados Para aprender a comer bem O nutricionista vai estar ali para te indicando Quais os alimentos que você tem que estar inserindo Colorindo o teu prato Mostrando a beleza e como é comer bem Sem deixar nada Sem fazer trocas Em 2015, o Amazonas tinha cerca de 1.400 nutricionistas cadastrados Hoje, esse número já passa de 2 mil Quase todas as universidades do Amazonas oferecem o curso de nutrição Porque a procura por esses profissionais é grande A Daphne, de 18 anos de idade, também aderiu à dieta e à vida saudável Pesava 96 quilos Hoje pesa 60 Tinha baixa estima e muitos problemas de saúde Entre eles, gordura no fígado e alterações na pressão arterial A Daphne, antes, comia de tudo Eu comia toda a besteira que você pode imaginar Sanduíche, fritura, doce Esta nutricionista garante que é possível aliar a dieta ao gosto de cada paciente E que doenças podem ser curadas por meio da boa alimentação Com a dieta, você pode tratar doenças, reduzir sintomas de algumas Ou pessoas que têm sintomas de dores de cabeça, diariamente, enxaqueca, distensão abdominal A boa alimentação também fomenta a economia Esta empresária abriu um restaurante só de comidas vegetarianas E o negócio tem dado certo Nós temos vários pratos, né? Mas a moqueca de palmito as pessoas gostam muito A lasanha também Então, assim, tem variedades, né? A receita para mudar os hábitos? Coragem e força de vontade O Leandro hoje, com certeza, é uma pessoa feliz Que caminha aí para uma terceira idade Se Deus que permitir, com saúde Hoje eu sou bem mais feliz Doze horas e cinquenta e seis minutos aqui em Manaus A gente vai para o intervalo E você vai ver logo em seguida que o Sábado de Aleluia É de movimento nas feiras de Manaus Muita gente em busca daquele peixe para o almoço de amanhã E falando em Páscoa, tem também quem aproveitou as promoções Para comprar o ovo de chocolate, já já Muita gente em busca daquele peixe para o almoço de amanhã E aí E aí E aí E aí